Mas ainda falando, gente, de um caso de violência doméstica, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica aqui em Três Lagoas. E se não fosse os vizinhos, gente, ela teria se tornado mais uma vítima de feminicídio aqui na cidade. A reportagem é do Isael Espíndola. Parte do imóvel incendiado, móveis destruídos, roupas queimadas, momentos de terror vivenciados por uma mulher de 33 anos, vítima de violência doméstica, e que por pouco não se tornou mais um caso de feminicídio em Três Lagoas. O crime ocorreu na manhã de sábado, 13 de abril, na residência localizada na Rua das Garças, no bairro Jardim Carioca. O suspeito é um homem de 35 anos, marido da vítima, que incendiou a casa e tentou matá-la com uma faca. Por sorte, os vizinhos impediram a tragédia, como relata o aposentado Ronaldo Ferreira, um dos vizinhos que socorreram a mulher. Foi sábado, 6 e 15 da manhã. Antes disso tudo, a noite inteira, ele perturbou a mulher. Ele não deixava ela dormir. Ele já vinha fazendo isso há muito tempo, perturbação com essa esposa dele. Ela trabalha, né? E as crianças ficavam com ele, mas ele não cuidava direito das crianças, ela sempre trabalhando. E um dia antes, ele tinha batido nela já aqui na residência, né? Que ela pediu socorro. A gente foi conversar com ele. Ele falou, ó, você não entra no meio não, porque isso é coisa de marido e mulher. Aí eu falei assim pra ele, não, mas não é assim que funcionam as coisas. Se você não quer mais viver com a sua esposa, você não pode bater. E as crianças gritando, chorando, né? Isso foi na sexta-feira. Aí quando foi sábado de manhã, 6 e 20, ele queria concluir o que ele queria fazer. Foi que ele agrediu ela com a paulada, na cabeça dela, e com a faca, queria matar ela e as crianças. Edgar, aparecido da Silva, já tinha agredido a mulher outras vezes. Desempregado, nunca fez amizade com a vizinhança, como pontuou o aposentado. O Edgar aqui na vizinhança aqui é o seguinte, ele é um cara que não trabalha, nunca trabalhou, é uma mulher que sustenta, não respeita ninguém, ele se acha melhor do que os outros. Você vai dar um conselho pra ele, rapaz, você tem família, você tem criança, é minha vida, é minha vida, quem cuida da minha mulher sou eu e minha família. Mas não é assim não, você tá perturbando todo mundo. Inclusive ele pôs fogo aí, ó, que se pega fogo em tudo aqui, né? Que ele pegou, jogou gasolina em cima da cama, pôs fogo naquela cama ali, ó, e ia pegar e matar ela aí dentro. Sorte que o menino mais velho abriu o portão. Nossa equipe de reportagem esteve no local, mas não conseguiu encontrar a vítima. Na varanda do imóvel, apenas algumas peças de roupas que sobraram e não foram atingidas pelas chamas. Dona Rosiane Fernandes Sampaio, de 33 anos, perdeu tudo que tinha. E agora a mulher está desesperada porque a informação que ela obteve é de que o Edgar já está solto e utilizando a tornozeleira eletrônica. E ela teme que ele possa descumprir a medida protetiva. E ele já saiu da cadeia, porque hoje o oficial de justiça esteve aqui e entregou uma intimação para ela que ela compareceu no fórum, que ele já saiu da cadeia, está com medida protetiva e com tornozeleira. E ela está com medo dele voltar aqui. O caso de violência doméstica faz parte da estatística da Polícia Civil, que já registrou mais de 300 ocorrências de agressões às mulheres entre os meses, de janeiro e abril de 2024, além de dois feminicídios.